Na hora que terminou o jogo ontem, todo mundo queria ouvir o Fernando Toné, para saber o que ele tinha a dizer sobre a atuação do seu time. Vamos conferir. Toné, uma vitória digna de quê, hein? Bom, sem comentários. Uma vitória espetacular, porque hoje, eu havia dito na pré-eleção e nas conversas durante a semana, que o mais importante hoje não era o jogar bem, não era o volume de jogo, e a gente precisava, assim, dos três pontos, recuperar a confiança, e a vitória teria que voltar para a gente praticamente eliminar a possibilidade de rebaixamento. Isso é o que nos deixa mais felizes. Um jogo muito difícil, e a cada jogo vai ser assim agora, porque o campeonato vai se afunilando e os times precisam vencer desesperadamente. Agora mirar o G8? Vamos aguardar o final da rodada, ver em que classificação nós vamos terminar. E continuando num passo de cada vez, dá para pensar em mais uma vitória, e aí sim brigar pelo G8, porque ainda nós estamos um pouco longe.